Música Muito obrigado pela recepção Muito obrigado A gente já apresenta esse show há muitos anos A gente já viajou esse show o mundo inteiro Mas é a primeira vez que a gente participa de um festival como esse no carnaval Então, muito obrigado Espero que seja especial para vocês como está sendo para a gente Muito obrigado de coração Tem fã do Michael aqui? Do Luan eu sei que tem Eu também vou tentar assistir o show dele, dá aqui Eu vou fazer o meu show, vou descer do palco Mas se ele fizer assim, eu volto Tem fã do Michael aqui? Aqui Então a gente vai começar fazendo uma viagem no tempo A gente vai voltar aonde tudo começou Antigas canções, antigos sucessos The old-fashioned way The old-fashioned way O meu show é que é que é que é o mesmo A gente vai ter feito no tempo Mas se ele fizer de novo Até agora Mas não vai deixar de novo A gente vai voltar aonde Eu vejo A gente vai se eleva O que você faz A gente vai se eleva Mas se eleva E se eleva E se eleva Se eleva A gente vai até I want you back Boo boo baby I want you back Na 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 I want you back When a whistler decorates you Running to bed You put your higher weight When your love is raining Your promise will ring Just like that you press you You'll be the same all day Toodoo 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 Just call my name I'll be there Don't you know me being in I'll be there I'll be there Just call my name I'll be there I'll be there Just look up your stomach, Kenny I'll be there I'll be there Just call my name Me I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there